Olha, o João está trabalhando. Põe ali. Bom dia. Para o que aí, João? Prostuma. Vai lá, sabe? Prostuma aqui, olha. Vai que você está ao vivo. Olha o irmão lá, fala irmão, você está ao vivo aqui, tá? Olha, fala o que aí? Você está ao vivo aqui, olha. Eu pensei que você estava descendo a escada. É o canal... É para eu postar o canal Tuber. Rapaz. Serrou.